Pessoal, não sei se daqui dá para vocês verem Mas lá no fundo tem duas combis, uma minha do Daniel e da Nilma E lá é a Lagoa Arituba A gente vem caminhando até aqui e tal, pegando essa parte toda E chegamos no mar Essa distância toda da Lagoa, onde as combis estão até aqui, dá 300 metros Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma caminhada beira-mar E vamos chegar até uma outra praia chamada Praia Oca Então nós vamos dar essa caminhadinha aqui beira-mar E depois dar um mergulho legalzinho aí para relaxar E aí E aí E aí E aí Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Seja Como For mais uma vez Deus abençoe sua casa, sua família e todo seu projeto Então ainda eu continuo minha viagem pelo litoral brasileiro E agora eu estou no Rio Grande do Norte Numa praia chamada Arituba Praia Bonita Aqui no Rio Grande do Norte E nós estamos estacionados com a Kombi lá na Lagoa Arituba Aí Aqui comigo está o Daniel Esse é o Daniel, pra quem ainda não conhece Essa é a Nilma também, que é a esposa do Daniel E ele é marido dela, ela é esposa dele E ele é marido dela, ela é esposa dele Aí vocês entenderam, né? E eu sou o Segura Vela aqui do casal Então Estamos dando passeio aqui Vamos fazer essa caminhada, fazer umas imagens Depois eu mostro lá onde é a lagoa que nós estamos E olha o que a gente acabou de deparar aqui E agora, José? O que a gente faz? Vai pelas pedras Pelas pedras Dá pra ir no mar ali, ó Vamos pelas pedras Então é isso aí Vamos fazer umas imagens E dar uma rodada nesse trem Ah, Daniel Bora, Nilma Pula aí, ó Vai nadando Só registrando esse momento aí Da Nilma A Nilma com medo do mar Bora, Nilma Sai nadando igual tubarão Pessoal, aqui essa parte É uma parte que não tem onda, velho A praia é muito bonita Por causa desses arrecifes aí Essas pedras Aí o mar não tem onda Aí fica bem calminho pra pessoa nadar E, mano Que praia bonita Uma praia maravilhosa Bom pra você relaxar, descansar Realmente é uma praia bonita Fez jus ao nome dela Tchau, tchau 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 Bem galera, depois de ter dado a volta Lá na praia Lá na praia Ter circulado Que lance todo da praia Lá é uma praia muito bonita Aí eu vou mostrar Onde a gente tá acampado Durante três dias É, numa lagoa A lagoa chamada Acho que Arituba Vai mostrar aqui o local Mostrar a lagoa um pouquinho Aqui é o lugar Lagoa Arituba Ali tá o mar Cara Muito bonito o mar Esse lote todo aqui Faz parte desse hotel Então eles deixam até ficar Mas sem fazer bagunça Estacionando uma comba aqui Tem um restaurante com Wi-Fi Aqui E a lagoa E essa coisa imensa aqui Véi Água doce de verdade Não é saloba Nem nada É água doce mesmo Muito bom A combinha tá aqui A minha Combinha do Daniel Também Aqui os dois patrões Ali ó Maior falgadiza E a lagoa é essa aí Mano Olha o tamanho desse trem Ó Até pose de chefia Eita Que isso E aí a lagoa Véi Essa lagoa é muito boa Uma lagoa bem grande Também Funda De uma certa Um certo lugar ali Ela já começa a ficar funda Hoje é domingão Domingão Aí tava lotado de gente aqui Não lotado assim E tal Mas tinha gente Por questão de ser domingo né Aí a lagoa é muito bonita Uma água boa É Como ela fica Uns trezentos metros Por aí da praia É Legal que ela realmente É uma água doce Não tem nada a ver com saloba E nem Tem água de sal do mar Nada disso Lagoa muito boa Ô galera E também aproveitando Domingão Hoje eu expus Um artesanato aqui Ó As pulseiras Brincos Colar também Hoje não rendeu não É dia de luta Dia de glória Hoje foi dia de luta Não rendeu muita coisa Hoje não Nada na verdade Mas é isso aí Glória a Deus por tudo Ih rapaz Maravilha é ficar em frente A lagoa Vamos lá descer Bem aqui já estamos As combis estão ali em cima Descemos Aí tem uns quiosques Aí também E tal tal Aí que estava cheio de gente Para poder aproveitar A lagoa Só está se pondo já Já está quase na hora de se pôr Essa é uma hora Que eu acho que fica muito mais bonita Essa lagoa Lá na frente Tem uns negócios ali De alugar caiaque Diversão Uns negócios bacanas Para você aproveitar a lagoa Stand up e tal Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.